E a Câmara rejeitou um destaque do Partido Novo e aprovou em segundo turno a PEC da Transição. A proposta foi desidratada pelos deputados e terá apenas um ano de duração. E quem tem as informações sobre a tramitação da matéria é o repórter Luciano Penteado, que está na redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Luciano. Olá, Laerte. Boa noite. A PEC da Transição foi aprovada em segundo turno na Câmara por 331 votos a favor e 163 contra. Como você falou, foi um dia longo de negociações e também de atrasos, já que os parlamentares e partidos que acabaram votando contra a PEC travaram ali a votação do segundo turno porque queriam alterar alguns pontos que, posteriormente, foram de fato modificados. O principal deles foi que o governo eleito do presidente Lula aceitou reduzir de dois, que era a proposta original, dois anos, para um ano o prazo de validade inicial da PEC da Transição. Ou seja, na prática, no próximo ano, a equipe econômica vai ter um ano para executar os 145 bilhões de reais fora do teto de gastos do orçamento para custear o programa Bolsa Família, né? Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família em 600 reais, né? Garantir essa renda. Também voltar com o programa Farmácia Popular e também garantir aumento real no salário mínimo acima da inflação já para o próximo ano. Outro ponto que foi alterado pelos deputados com relação ao texto que já tinha sido aprovado antes no Senado é que os deputados votaram a redistribuição do montante do orçamento secreto, que são aquelas emendas de relator e que tinham sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo esta semana pela falta de transparência. Como é que ficou no final das contas? Os quase 20 bilhões de reais dessa parte do orçamento secreto vai ser dividido ao meio, metade vai para os próprios parlamentares, só que os projetos enviados, eles terão que ser executados. Então, são emendas impositivas. E a outra metade desses 20 bilhões vai para o próprio orçamento do governo. Bom, ao final da votação do segundo turno, o ministro da Economia, né? O ministro eleito, Fernando Haddad, ele deu uma entrevista coletiva dizendo que esse um ano não é negativo, que o governo vai atuar dentro desse período para tentar colocar as contas em dia. E ele também se comprometeu com a reforma tributária já no começo do mandato do presidente eleito Lula. E terminou, por dizer, se comprometendo também com o chamado novo arcabouço fiscal, que é o quê? O governo eleito vai ter até o dia 31 de julho do ano que vem para propor uma nova regra ao teto de gastos ou substituir esse teto com um novo pacote de medidas que vai ser enviada para o Congresso, vai ter que ser votado tudo de novo. Então ele falou também sobre essa nova regra, né? Que vai substituir a regra do teto até o dia 31 de julho. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.